Ela é tão bela, todos da vila vem assim Você é perfeita, ela é perfeita pra mim Só tem que eu sou aquele, que qualquer homem quer ser Ninguém aqui é tão homem, não é capaz de me vencer O pai da pele escalou, então meu plano eu formei Nem uma fé lhe está soltar Quem for homem terá que me seguir Mordidão canta indo ao castelo Vamos cortar o mal pela raiz Nos deixem a sós para um duelo Quero a cabeça da fera pra mim Vai morrer, fera-me em frente Não pode mais se esconder E tem alguém como dela Nunca amaria você Quem me quer vir a rei, então vou te matar No topo desse castelo tudo vai acabar Nem mesmo suas garras me param Pois elas vão, nem que se compara